Bom dia amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Estamos aqui bem na entrada do batalhão e também na entrada do presídio de Salgueiro. Essa entrada sempre tem problema e agora olha a situação que está. A entrada aqui para o presídio de Salgueiro e também entrada para o Mandacaru. Então a TV Vaqueira resolveu vir hoje a pedido do pessoal que acompanha sempre o nosso trabalho, as pessoas também que precisam circular nessa área. A gente sabe que tem muitos policiais que trabalham no presídio, tem os policiais penais, tem também as pessoas que moram aqui no Mandacaru, que moram nessa região que é um bairro grande. E a situação é essa, da entrada principal do presídio de Salgueiro. Então muito buraco, muita dificuldade aí para os motoristas circularem. E a gente pede aí então a Prefeitura, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos que mande aí a máquina para fazer um conserto aqui nessa entrada do batalhão e também do presídio de Salgueiro. Olha, a situação, a situação está difícil, a gente sabe que chove, né? Quando chove agrava a situação para quem precisa circular. A gente sabe que o certo seria fazer logo o calçamento dessa via importante, que é a via principal que leva aí para o presídio e também para o conjunto habitacional Mandacaru, que fica lá na frente. Então eu peço aí a Prefeitura de Salgueiro, a todos vocês aí que estão acompanhando, que possam aí pedir a Prefeitura de Salgueiro para que ela venha até a entrada do presídio aqui, ao lado do batalhão para fazer esse conserto. Um abraço a todos, Carmo de Rocha, TV Vaqueira, pedindo aí para que a Prefeitura faça esse conserto na entrada do bairro Mandacaru e também do presídio de Salgueiro. TV Vaqueira, o sertão se liga aqui.